Bom, galera, vamos ensinar pra você como não jogar bicho. Isso a gente é profissional. Pega lá o giz. O giz, todo o filme tá ali em cima, ali em cima. Ah, tem que ter o giz. Ah, ele não tem o buraquinho. Não, faz o buraco. Não fingi isso. Isso. Você pega o giz quebrado porque isso é o errado, tá? Aí você passa assim na ponta porque... É bom. É, é, é interessante. A gente já viu isso muito em filme. Já viu muito em filmes e todo mundo fala que a gente teve passado dali também. Eu vou passar pouquinho pra ela errar. E mais facilmente. Beleza, eu acho que o esquema é bater na bola branca e acertar as outras. Tá tentando encaçapar as outras. Tira essa bola. Bom, geralmente eu acho que o jogo é quando você tem encaçapar as listradas, mas não tem nenhuma listrada. Não. Não, era sempre assim. A bola 8 vale mais, não é isso? Tá, você é o número par e eu sou o número ímpar. Não, a bola 8 é a última a ser encaçapada. Não pode encaçapar antes, senão você perde. Ferrou. Então, eu aprendi em matemática... Então, esse jogo que é pra poder a gente mostrar o que não deve fazer, a 8 tem que ser a primeira. Eu aprendi em matemática que esses pontos aqui são muito importantes pro jogo, tá? Apesar da grande maioria não saber disso. E esses pontos, principalmente, tem valores. 1, 2, 3 e assim vai. Agora eu vou ensinar pra cá, que agora eu vou ensinar a vocês. Primeiro você pega na parte fina, você tá... Porque aí você tem mais chance de acertar a bola. E aí você... Dá uma porrada. E manda. E você manda a bola. Só cuidado pra eu não acertar a janela de vidro. Do Carlão. O Carlão tá vindo. É, deixa ele disfarçar que eu tô no... Da chácara tá vindo. Eu acredito que eu vou fazer um strike. Peraí, strike é no bolinho. Manda a ver. Vai caçar a pau branca. Vai, pa. Vai, branca, vai, branca. Agora é você, Gabi. Manda a ver. Primeira vez, galera. Ai, Gabi. Primeira vez hoje. É, hoje. Eu fazia muito aquelas de brinquedo. Isso. E tá pior que eu. Já perdeu a vez. Perdeu a vez. Aê. Vai, sou eu. Tem que sempre bater na branca, né? Galera, quando a Gabi desligou a câmera, eu mostrei o que eu faço realmente. Milagres. Olha só. Era em caçapão. Encaçapei. Uma logo de cara. Que foi a 7. Depois, a 5. Ó, só números ímpares. E a Gabi, em caçapô, a 15. É minha então, né? Não, é minha. Mas ó, tô arrasando agora. Calma que ainda é minha vez. Vamos lá. Vamos mostrar como é que faz. Gabi, manda ver. A gente tem que mostrar que a gente joga também, sabe? Aquela coisa. Eu encaçapei a branca uma vez. Puxa, vai. Não sei se isso perde ponto. Errou. Foi quase, galera. Foi quase? Foi quase aonde, pelo amor de Deus. Quase a branca. Bom, deixei essa aqui bem na boca. Mentira, fui eu. Foi nada. Você deixou. Mas quem pôs a branca aí fui eu, rapaz. Só que eu sou tão delicada. Ela aí que tá muito embaçada. Aí, foi. Bom, galera, eu deixei essa amarela bem na ponta e a Gabriela foi tentar e errou. Vocês sabem que eu sou bem delicada. Vai lá, eu vou caçar com os três. Oh, 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 oh. Extrai. Na verdade, se você encaçar por, você deve ir de novo. Ah, é? É, quando eu caçar só de novo. Então eu tô perdendo, feio? Não. Não, eu vou pra lá. Se eu caçar com o três, eu não vai. Eu não. Vai, vai logo. Bate logo essa bola, caralho. Tem que ir lá no negócio aqui? Uhul! Vai, Gabi. Faz um estreca com aquela laranja. Não, pra pegar aquela azul. Olha a parede. Ó, ó a parede. Vai. Pronta? Olha, que truja. Cara, eu fiz uma jogada de mestre, galera. Bom, galera, a Gabriela fala pra eles quem ganhou. Eu. Mentira! Bom, é o seguinte. A primeira eu ganhei. Na segunda eu taquei a preta no buraco, então a Gabi ganhou. E agora na terceira. Quem derrubou todas as bolas? Foi em meus primeiros. E agora na terceira jogada. Derrubei até uma dela. Eu ganhei. Ei, 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 ei. Pela primeira vez. Até um gol contra pra ela. É que a Gabi não tá com muita sorte em jogo hoje. E eu... Nem pra nada. Também acabou de louco. A Gabi, ela caiu. Caiu ali fora também. Ah, deixa eu falar do teu negócio. Um beijo, ó. Pode me chamar pra jogar. Eu ganho todas. Profiça aqui, ó. Demorou um ano pra derrubar essa bolinha. Interessa, mas ganhei. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.